Assim como no mercado de incorporação, existe o registro de incorporação, no mercado de loteamento também a gente tem, muitas pessoas confundem, ainda usam esse nome, registro de incorporação, mas no nosso caso é o registro de loteamento. Então esse é o documento principal que o cliente tem que se atentar na hora de comprar um lote. Tem que pedir a documentação do loteamento, desde o registro do loteamento, até a questão do alvará, a licença de instalação, ver se não tem nenhuma pendência em relação aos sócios do empreendimento. Então você tem que ter muito cuidado de quem é que você está comprando esse loteamento. A obra do loteamento é uma obra que pode durar em 36 até 60 meses e 75% dessa obra está enterrada, ela está embaixo do chão, como você falou. No prédio é diferente, então quando você começa, que nem uma casa, você começa a construção e aí você vê ela subindo. No loteamento, a gente vai, mexe, 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 mexe e continua, parece que não fez nada. Então até começar a pavimentação, até fazer a parte de clube, no caso do loteamento fechado, enfim, isso é mais demorado. Então você tem que ter esse cuidado de quem é que você está comprando esse produto, realmente ter o cuidado de ver quais foram as obras que essa empresa já fez.